É o tipo de notícia, mesmo a gente vendo muita coisa ruim todo dia, é o tipo de notícia que me impressiona e também entristece. A gente sabe que o estado puerperal, ele mexe com a cabeça e às vezes até com a sanidade da gestante. Mas daí, deixar um bebê recém-nascido, que deve ter nascido ali, momentos antes, porque estava com o cordão umbilical ainda, estava ali com a placenta e estava sem roupa, nem roupa, tinha. E a gente levando em conta o frio brabo dessa época do ano e que fez nessa madrugada, a gente fica assim muito impressionado. E esse bebezinho estava próximo a uma árvore, ali no residencial Jardins do Cerrado 1. Uma mulher viu, se impressionou com aquilo, foi lá, pegou o bebezinho, deu aquele primeiro socorro e aí chamou a polícia. O pessoal do 42º Batalhão foi até o local, está aqui comigo o tenente Pablo, que vai dar mais detalhes sobre como tudo aconteceu. Boa noite, tenente. Que hora era? Como foi esse chamado? E qual foi a atitude de vocês? O que vocês tomaram como atitude vendo aquela situação ali? O bebê já quase, né, podendo perder a vida, sob risco. Como é que foi tudo? Boa noite, Branquinho. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Bem, assim que a gente foi chamado, por volta de 5h30 da manhã, nós deslocamos até esse endereço, situado ali no Jardim do Cerrado, área do 42º Batalhão, onde esse bebê já havia sido recolhido por uma trabalhadora, que estava a pé indo para o serviço dela e avistou esse bebê. Como você mesmo disse, estava muito frio, né, foi uma das noites mais frias do ano. Então, esse bebê já estava com hipotermia, né, com princípio de hipotermia, estava bem roxinho já, fazendo alguns grunidos, assim, bem baixinho, com a pressão bem baixa, bem geladinho o bebê. E aí, de imediato, a gente ligou o aquecedor da viatura, e aí entramos com esse bebê para dentro da viatura, para tentar manter a temperatura corporal da criança. Olha, e pode ter sido uma atitude que, inclusive, né, ajudou a salvar a vida desse bebê, porque agora ele está aqui, no materno infantil, né, já está recebendo os cuidados, e um bebê pequenininho. Quando vocês chegaram e se depararam ali com aquela cena, o que passa na cabeça? Isso é muito chocante, né, a gente... É uma pessoa que está ali para cuidar, deixar abandonado um bebê que depende em tudo, da mãe, do pai. Então, a mãe, como cuidadora, né, ela fazer, como você mesmo disse, às vezes a gente pode julgar, porque poderia estar aí com a depressão, através do estado puerperal, ou ser uma usuária de drogas, a gente não sabe ainda, mas choca muito, ainda mais quando se trata de criança, né, ocorrência envolvendo criança, a gente... Isso aí mexe muito com a gente. E aí vocês receberam, né, esse chamado, e é um chamado inusitado, né, vocês que vêem, a gente também da imprensa, que vêem muita coisa, até muita coisa esquisita todo dia, um chamado como esse, e quando dá certo, como deu, né, a parte boa da notícia ruim, é muito bom, né? Isso, é muito bom, porque a gente conseguiu chegar a tempo, conseguiu reverter a situação, entregar com vida, né, para o bombeiro, que encaminhou aqui para o hospital materno-infantil, e aí, pelo que a gente sabe, o estado da criança é estável, né? Então a gente fica muito feliz aí por poder, e quem sabe, ter salvado uma vida, né? Com certeza a gente fica muito feliz. Parabéns ao pessoal, toda a equipe que esteve presente, o pessoal do corpo de bombeiros também, e para essa mulher, né, que encontrou e teve a atitude de ali salvar, ajudar a salvar também essa criança. Lembrando, Fred, um bebezinho, uma menininha, 44 centímetros, 2,240 quilos, está aqui no materno-infantil, recebendo todos os cuidados, agora fica a cargo da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, as diligências aí para tentar encontrar essa mãe, encontrar quem abandonou essa criança, e desvendar aí essa história.